Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera estamos trazendo para vocês mais um vídeo de City Skyline. Já sabe, né? Então apoia no like, mete o dedo no like, tamo junto aí, é nóis. Galera, depois de muito, muito apanhar aqui, eu continuarei apanhando no jogo, tá? Porque é o seguinte, a galera veio falar para mim, metralha, tô cansado de ver você fazendo burrada, metralha. Metralha, não sei o que, metralha, metralha, metralha. Então cara, já sabe, né mano? E aqui tá sem energia por qual motivo, cara? Aqui ó, tem poste aqui, tem alguma coisa referente a isso daqui, galera? É os postes. O que pode ser isso aqui? Deixa eu colocar mais um aqui, só para... Vamos ver se vai dar alguma coisa aqui, se vai melhorar aqui. Tá sem energia aqui, cara, não tô entendendo. Que é o distrito de polícia, era para ter energia. A galera falou para mim, metralha, você tá colocando muito poste, não sei o que e tal, mas ó galera, não tá chegando energia aqui, tá ligado? Eu não sei o que que tá acontecendo. Deixa eu colocar uma energia aqui, só para ver se vem. Vamos ver. Vamos ver se vai dar energia aqui agora. Eu sei que muitas pessoas estão falando, metralha, ah, metralha, não sei o que, metralha, muita cagada, metralha. Meu Deus do céu, cara. Eu ainda não sou um jogador pró, tá? Tô aprendendo ainda, tem muita coisa que eu preciso aprender. E eu gostaria de selecionar alguns inscritos para estar jogando comigo esse jogo. Como assim, metralha? Tô fazendo na cidade e ele vai me ajudar, metralha. Isso agora, faz aquilo. Tá? Tá? Gente, essa coisa é bacana, cara, tá? Um pouco mais o desempenho do jogo, um pouco mais a jogabilidade. Algumas coisas mudaram, outras continuaram. Mano, mas o que tá valendo mesmo a pena é a gente tentar fazer com que as coisas melhorem aqui. Eu tenho que conseguir fazer essa faculdade aqui para dar mais instrução aí para o pessoal. Cadê? Quantos precisa? Vamos ver. Ah, estamos quase, galera. Preciso de 5.500 pessoas. 5.500 pessoas para estar melhorando a situação. E a área industrial aqui é uma poluição do caramba, hein, galera? Meu Deus do céu, dá uma olhada nessa área industrial. Estamos aqui com vários lugares pedindo mais pessoas instruídas aqui para estar fazendo a situação aqui do... Como que eu posso dizer para vocês, galera? Ah, o sistema aí deles estarem melhorando a cidade aí de inteligência, né? São tudo meio... Só tem o segundo grau, cara. É, não é? Só tem o segundo grau, metralha. Então, quer dizer, automaticamente o bagulho fica meio complicado, tá? Então, metralha, melhora um pouco mais a qualidade de vida na tua cidade, cara. Então, vamos colocar um parque aqui, ó. Praça com mesas de piquenique, cara. Aqui, ó, tá bem bacana, tá ligado? Só que é o seguinte, eu vou colocar aqui. Não, não, não vai construir não, cara. Não, não dá pra pôr, cara. É que nem o pessoal falou pra mim, tá? Se você colocar em tal lugar assim, dá problema que vai destruir a cidade, não sei o quê. Cara, é o espaço, né? Que eu coloquei aqui dos quadradinhos, né? Então, espaço é pouco. Mas vamos lá, vamos. Vou colocar aqui. Dá pra colocar aqui? Dá pra colocar aqui, ó. Coloquei uma praça aqui, vou colocar outra aqui, ó. Pronto. Coloquei duas praças aqui. Deixa eu ver se dá pra colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui, não tem problema de destruir a cidade, não, né? Que é dar uma melhorada na cidade, fazer com que a cidade fique melhor aí, bem mais amigável, tá? Vamos colocar uma praça pequena aqui também. Vamos melhorar essa cidade, cara. Essa cidade vai ser top. Eu tô fazendo coisas erradas agora nisso, pra depois a gente melhorar tudo de uma vez só, tá ligado? A gente vai fazer de tudo aí pra dar uma melhorada na cidade, cara. Deixa eu ver aqui. Aqui vai caber, cara. Aqui vai caber. Vai, não, não vai caber aqui, não. Vai aqui. Vai aqui, galera. Não, aqui também não vai. Não, vai aqui. Vai aqui. Duas praças aqui, será que ficaria bacana? Vai ficar aqui, cara. Olha lá. Tá faltando mais coisas ali, galera. E o dinheiro a gente tem que recuperar, tá negativo lá. O dinheiro, tá? A gente precisa recuperar esse dinheiro, cara. Mano, olha lá. Sabe por que tá acontecendo isso? Porque normalmente as pessoas aqui estão precisando ser mais instruídas, né? Pra tá fazendo a profissão render aqui. Mas, infelizmente, precisamos de 5.500 pessoas pra tá liberando aí o sistema aí da faculdade aqui, ó, cara. Universidade. Aqui a gente precisa liberar a universidade. Só temos aqui o... Olha lá. Escola secundária. Já temos alguma escola secundária? Temos. Temos umas ali, outra aqui. Eu vou colocar uma aqui, cara. Vou colocar uma escola secundária aqui. Só pra dar uma melhorada aqui. Pelo menos aqui o pessoal vai ficar mais inteligente. Pouco menos burro, né? Estilo metralho. Pouco menos igual metralho, tá ligado? Vamos lá. Deixa eu ver aqui agora. Vamos ver. Sistema de lixo. Ainda não liberamos aqui a incineradora. A incineradora precisamos de 5.000. Quantas pessoas? Custo, manutenção, poluição. Deixa eu ver o que mais aqui. Capacidade e tal. Não sei, galera. O que dá pra tá fazendo aqui. Vamos ver se a gente melhora aqui. Tá faltando pouco, galera, pra gente tá melhorando aqui o sistema. Vamos ver o que que pega aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar a escola aqui, vai adiantar? Não vai adiantar muito não, né, galera? Vamos ver aqui, ó. Aqui vai ser a área industrial também? Não. Aqui eu fiz um sistema do quê, cara? Eu nem sei qual cidade que eu fiz. O que que eu fiz aqui, cara? Ah, eu fiz a área residencial pra sistema de residência aqui, onde eles vão tá entrando aqui, tá? E eu vou colocar um comérciozinho aqui depois? Não. Depois a gente vê o que a gente faz aqui. Vamos dar uma olhada aqui pra frente aqui. Mais coisa pra destruir, cara. A cidade inteira tá precisando de uma demolição geral, cara. Tem gente construindo, tem gente demolindo, tem gente indo embora, tem gente voltando. E o bagulho tá ficando complicado, cara. Mas vamos que vamos que o bagulho é louco, o processo é lento. Mano, o que que eu posso fazer aqui? Água. Parte aqui. Depois a gente vai tá marcando a nossa parte aqui, galera. Deixa eu ver. É esgoto. Uma caixa d'água aqui seria bem legal. Colocar uma caixa d'água aqui, posicionada aqui. Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Bem no meio aqui. Beleza, galera. Agora precisa de um cano nela ali, né? Vamos ver aqui. Deixa eu colocar um cano aqui. Vamos ver. Beleza, galera. Já temos uma caixa d'água aqui, ó. Já vai estar sendo abastecida. Vai, abastece logo, cara. Abastece, abastece. Aê, galera. Chegamos aqui. Já abasteceu, será? Abasteceu. A caixa d'água já está sendo abastecida. Agora nós vamos colocar a nossa faculdade, galera. Caraca, velho. E agora? Ferrou. Agora não tem lugar para me pôr aqui. Eu vou ter que pôr em algum lugar qualquer aqui. Vou colocar aqui, cara. Desculpa, galera. Eu vou ter que destruir. Aqui dá para pôr? Dá para me pôr? Não. Eu não vou destruir o parque. Eu vou destruir aqui, cara. Vou colocar aqui. Pronto. Faculdade para toda a família curtir. Olha só a felicidade que todo mundo ficou, cara. Vou colocar mais uma faculdade aonde? Vou colocar uma faculdade aqui também. O pessoal está precisando. ser instruído ou destruído ou qualquer coisa. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui no meio, né, galera? Pronto, galera. Aqui o pessoal já vai estar bem instruído. Olha lá, galera. Mas como é que é, cara? O pessoal aqui está falando que ainda o bagulho está ficando feio para eles, cara. Não, não. A gente precisa melhorar, cara. Vou colocar essa faculdade aonde? Vou colocar a faculdade aqui para cima? Deixa eu ver aqui. Nossa, se eu colocar aqui vai destruir muita casa, cara. Deixa eu colocar aqui, então. Não, vai destruir bastante coisa. Aqui vai destruir pouco, galera. Vou colocar aqui mesmo. Não dá para pôr, cara. Aqui, aqui dá para pôr. Nossa, vai destruir coisa para caramba aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, galera. Foi destruído algumas casas ali para melhorar, mas pelo menos vamos melhorar a situação. Dá para pôr mais uma faculdade? Não, não vou encher de faculdade aqui também não, né, galera? Porque senão fica meio complicado, né? Eu acho que agora dá, pessoal. Cara, está dando condição agora de estudo, cara. Ou não? Está dando condição de estudo, sim. O pessoal está reclamando à toa agora. Olha lá, está tudo funcionando de... Olha lá. Até parece que estou sonhando acordado. Que cidade maravilhosa, cara. Sim, uma cidade que o tio metal está tentando fazer com que as coisas aconteçam. Cara, por que o pessoal está falando aqui que não está precisando de pessoal mais destruído, cara? Tem faculdade aqui, cara. Tem a faculdade aí, ó. Faculdade de medicina aí. O pessoal está aprendendo. Ah, já diminuiu já o pessoalzinho que estava... Estava meio burrinho, cara. Vamos ver aqui o que liberou. Liberou o que é isso aqui? Prisão, galera. Vamos tacar uma prisão aqui. Estamos devendo uma graninha, cara. A prisão eu acho melhor para colocar um pouco mais longe, né? Vamos construir um lugarzinho melhor aqui. Deixa eu ver aqui. Vou puxar daqui, ó. Vou fazer a prisão meio distante, está ligado? Vou colocar a prisão em um lugar bem distante aqui. Vai ser só a prisão mesmo. Beleza, galera. Aqui eu já vou colocar a prisão. Cadê o que é isso aqui? Quartel de bombeiros. Vamos colocar a prisão aqui, cara. Nossa, olha o tamanho dessa prisão, cara. Beleza, galera. Já temos uma prisão aqui. Quer dizer, a prisão já o bicho vai pegar. Eu já vou colocar até... Depart... Quartel de bombeiros. Agora eu vou ver a polícia aqui. Eu vou colocar mais uns bagulho de polícia aqui, cara. Sei que está faltando água, mas eu já vou ajeitar, cara. Aqui vai ser o lugar mais seguro que tem, cara. Aqui vai ser o lugar mais seguro que tem. Agora eu vou colocar mais um aqui, ó. Só para vocês verem. O bagulho vai ser zica, cara. Vamos lá. Deixa eu pôr a água agora. Energia primeiro, né? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar essa daqui que fica na água. Que fica melhor, galera. Eu sei que vocês... Alguns vão falar, nossa, dá da agonia ver ele fazer tanta burrada, cara. Mas é o jeito que eu estou sabendo trabalhar, cara. Não adianta o pessoal falar assim, mano. É o jeitão que o tio metralha sabe jogar, cara. Eu, por enquanto, tenho muito o que aprender. Por isso que eu estou falando para vocês. Galerinha do mal aí. Vai ajudando o tio metralha. Vai apoiando aí a série aí para a gente fazer com que fique bem bacana, tá ligado? Deixa eu puxar aqui. Beleza, galera. Já puxei aqui a água. Já temos água. Tem energia. Já tem tudo que a gente precisa aqui, cara. Show de bola. Show de bola. Já temos a penitenciária aqui, que é o lugar de prisão. Aqui onde é que já tem até o bagulho de polícia aqui. O bagulho vai ser zica, cara. Vamos lá. Mas por que o pessoal está sem instruir? É aqui, ó. Espera aí. Vamos demolir isso aqui primeiro. Pera aí. X. O bolo está diminuindo, cara. Deixa eu ver aqui. Construção comercial de baixa reclinicidade. Eu vou operando normalmente. Você pode renomear no distrito, tá? Depois eu renomeio, cara. Há poucos trabalhadores instruídos. Como que pode ser poucos trabalhadores instruídos, sendo que tem bastante... Tem faculdade aí, cara. Tem faculdade aí. Tem de tudo aí agora. Não pode... O pessoal não pode reclamar, não, cara. Deixa eu colocar mais um... Deixa eu ver. Tem alguma aqui, ó. Tem ali, ó. Tem escola de segundo grau. Faculdade tem duas. Eu vou colocar mais uma aqui, então. Não, mas tem energia, ó. Está puxando energia dali, ó. Então, show de bola. Quer dizer, já começou a puxar energia. Já tem... Já tem a faculdade aqui. O pessoal só ia que... Ô, trabalhador, vai estudar lá, velho. Vai lá. Vamos lá. Galera, então, basicamente... A cidade está ficando chique, cara. Isso aqui eu acho que vai ser um lugarzinho bem bacana. O próximo vídeo a gente vai estar fazendo o quê? Olha lá, galera. O pessoal... Poucos trabalhadores instruídos. Ah, vai cagar, rapaz. Que isso? Você é louco, mano. O pessoal está tudo aqui, ó. Era para estar todo mundo de boa, cara. O que está acontecendo aqui? Ô, louco, cara. O que aconteceu? Ah, tá. Deixa eu recolocar, então. Beleza. Agora... Ah, agora sim. Agora parou de inundar o negócio aí. Inundar, né, no caso. O que é isso aqui? Se houver cruzamentos, não sei o quê. Tá. Cadê o cruzamento, cara? Cadê o cruzamento, cara? O bagulho está andando comigo, ó. O bagulho aqui está andando comigo. Eu acho que o cruzamento é ali. Mas, galera, vocês podem ver, ó. O pessoal é pouco instruído, não sei o quê e tal. Mas a cidade está indo. Estamos com negativo 21 mil. A densidade nossa aí. A intenção, no caso, a densidade. A intenção nossa é diminuir, né? 21 mil e 204. Vamos ver se a gente está conseguindo reestabelecer a grana, né? Ficar positivo aí no quadro. Ah, não, galera. Estamos ficando negativo aí nessa bagaceira, cara. Estamos ficando negativo. Eu não estou gostando disso. Acho que eu vou construir mais um pouco de cidade para cá, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Tem mais... Ah, tem um poste ali que está atrapalhando. Deixa eu ver aqui. Eu consigo fazer aqui. Isso. Vamos fazer mais um pouquinho de cidade aqui. Vamos ver. Eu vou até aqui. Vou até aqui. Vamos fazer aqui, ó. Beleza. Vamos fazendo aqui, galera. Vamos terminando aqui. Aqui eu vou fazer mais um bairro novo aqui para a gente estar ajeitando as coisas devagarzinho para não ter problema. Ah, cara. Eu destruí o poste ali. Não pode, né? Mas estamos aí. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Porque é o seguinte, cara. O bagulho foi louco. O processo foi lento. Depois eu vou estar vendo o que a gente pode melhorar aqui para ficar positivo. Beleza? Metaligamer com mais um vídeo para vocês. tchau, tchau. Tchau, tchau.